Aqui a gente tem que ficar em pé, e esse que é o problema. Saltou já? Tá aqui? Soltei, soltei dia 26 agora de... É mesmo? Soltei com quem? Foi com a paraquedista do Rio de Janeiro. Foi o Tony. O Tony? Valeu galera, vamos aí mais uma vez. Já foi do salto do avião. Agora vamos saltar aqui de novo. Olha a altura aqui, olha. O salto do avião, firme bem cara, não estou temendo tanto. Vambora, ao infinito! Uhul! Um céu repare pela direita. Vamos agora para intuitive. Vamos! Valeu, gente! É só a torcida, é só um tempo real Of an automobil Crazy day, crazy day Crazy day, crazy day Crazy day Come on, olha, olha o que é isso Crazy day 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 Crazy, crazy day 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 Se inscreva no canal.